Negócios porque a rede de departamento sueca e de Enem anuncia a chegada da operação aqui no Brasil em 2025. Assunto para o nosso comentarista de business, Bruno Meir, que já está aqui no estúdio. Bruno Meir, conta pra gente, a expectativa é grande, ainda mais depois da recuperação judicial que a gente tem visto muitas empresas aqui passar, lojas Marisa, Renner, algumas fechando aqui no país e a chegada dessa loja com certeza vai trazer bons ventos aqui pro país, né? Você já deu vários exemplos aí. Paula, bom dia, Paula, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal. da manhã. Essa notícia é daquelas pra embaralhar realmente o já congestionado varejo brasileiro, incluindo o de moda, que vê rivais aí estrangeiras como a XIM ganhar cada vez mais espaço no Brasil. Agora veio a sueca H&M pra abrir, vai abrir aí lojas físicas e lojas online no Brasil em 2025. A ideia é entrar inicialmente nas principais cidades do sudeste e depois alcançar outras regiões brasileiras. O plano da empresa é expandir na América Latina a marca que é a segunda maior varejista do ramo de fast fashion do mundo, atrás apenas da espanhola Zara. Fast fashion é um modelo aí que consiste em você desenhar, né? O estilista, desenhar, fabricar e vender grande quantidade de roupas, em geral, com material de baixo custo. Agora pergunta por que o Brasil é interessante pra essa varejista tão importante e tão conhecida, inclusive dos brasileiros. Muito brasileiro que viaja pra fora, nos Estados Unidos ou mesmo na Europa, conhece a H&M. A empresa vê o Brasil com grande potencial por conta, em primeiro lugar, porque tem uma população aqui de mais de 200 milhões de habitantes. Ela fala também por conta da valorização recente do real e também está no comunicado oficial da empresa depois de ver um bom desempenho em países latinos. Agora, pro varejo local com quem eu conversei esta segunda-feira, Paula Nobre, essa notícia, por incrível que pareça, pra mim chamou muita atenção, pra maior parte dos brasileiros também, mas pro varejo local, quem trabalha diariamente, não foi motivo de surpresa. E aí conta pra gente por que essa notícia não foi motivo de surpresa e como que o mercado tem visto a chegada dessa loja aqui no Brasil? Bom, o mercado viu com ótimos olhos. Você começou a nossa entrada aqui falando realmente que é interessante você ter uma grande empresa aqui no Brasil. O mercado viu com bons olhos dois executivos das maiores redes de shopping centers do país. Eu conversei com eles nesta segunda-feira. Falaram que as conversas entre a H&M e representantes do varejo no Brasil já vem de muito tempo e eles estão em negociação, atenção, com as maiores administradoras de shoppings do Brasil. Portanto, vai ter marca em shoppings brasileiros, começando pelos sudestes. Para um desses executivos, uma empresa desse porte não vem pra abrir uma ou duas lojas de rua. Vem com algo muito bem estruturado, tendo grandes parceiros. Ele, inclusive, falou que o Brasil é hoje uma oportunidade. Oportunidade. Quantas marcas ainda não estão por aqui? É importante avisar. Agora é uma brincadeira, Paula. É importante avisar aos suecos da H&M que eles vão encontrar um dos mais concorridos mercados consumidores de moda do mundo. Porque aqui já passaram a Forever 21. Passou. Passou e passou, né? Passou e passou, exatamente. Já fecharam. Tem a Amaro, tem a Renner. Você falou da Marisa. Pois é. Todas essas que eu acabei de falar com dificuldade financeira. E agora tem a concorrência pesada da XIM. Não é um mercado fácil, evidentemente. Mas isso mostra que sempre cabe mais um no mundo dos negócios. Agora a dúvida vai ser a seguinte, vai se chamar H&M aqui no Brasil ou vai ser H&M? Boa pergunta. Isso a equipe de marketing certamente está pensando. Vai todo mundo ficar com essa dúvida. Bruno Meier, muito obrigada pela participação aqui. A gente volta com você. Até mais. Até. Bom, gente. Bom, gente.